Esse é o DJ Lucas Lopes, o moleque é o bicho é o bicho Esse é o Patrick Zesse, o mágico dos Mandela Eu quero ver se tu aguenta a pegada do lecão Uma vez que experimenta, quer de novo porque é bom Catuca, catuca, catuca cheio de tesão Nós tem uma pegada diferente, eu vou te comer, tu vai gamar O pai é bandido, fica ciente, que a gente não vai namorar Hoje eu vou entrar na sua mente, hoje eu vou te comer, te abandonar O pai é bandido, fica ciente, que a gente não vai namorar O pai é bandido, fica ciente, que a gente não vai namorar Esse é o DJ Lucas Lopes, o moleque é o bicho é o bicho Esse é o Patrick Zesse, o mágico dos Mandela Eu quero ver se tu aguenta a pegada do lecão Uma vez que experimenta, quer de novo porque é bom O catuca, 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 catuca cheio de tesão Nós tem uma pegada diferente, eu vou te comer, tu vai gamar O pai é bandido, fica ciente, que a gente não vai namorar Hoje eu vou entrar na sua mente, hoje eu vou te comer, te abandonar O pai é bandido, fica ciente, que a gente não vai namorar O pai é bandido, fica ciente, que a gente não vai namorar